Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Green Scan Take com mais uma dica pra vocês. Pessoal, hoje eu vou estar dando uma dica pra vocês de como estar colocando dinheiro na banca de vocês e se dinheiro está caindo o mais rápido possível. Mas pra você que fica até o final, eu vou dar uma dica surpresa pra você e vou te dar até um bônus extra. Pessoal, vocês vão logar na sua conta, como eu vou logar na minha conta aqui agora. Essa conta aqui, ela está zerada. Eu vou fazer uma entrada nela. Pessoal, eu nunca fiz um depósito pela AstroPay, mas todo mundo fala que cai na hora, que AstroPay é nada mais nada menos que um cartão pré-pago internacional que você coloca um valor de recarga e daí nesse valor de recarga, você usa pra dar entrada na BS365. Mas porém, pessoal, o valor que eles estavam pedindo pra mim, devido o meu banco, era eu acho que uma entrada de R$70. Daí eu falei, ah não, não vou dar uma entrada nesse valor. Daí o que eu fiz então, pessoal? Eu utilizei um outro método. Eu vou estar ensinando vocês passo a passo aí. Então vocês vão estar logando na conta de vocês aí, ó. Vão estar aguardando. Daí, ó, minha conta está zerada, pessoal. Minha conta está zerada. Tudo bem que vocês entrarem aqui, daí vocês dão aqui, ó. Lembrar e mais tarde. Daí, pessoal, estou mostrando pra vocês aí minha conta zerada, ó. Minha conta zerada, eu vou fazer um depósito. Eu vou pagar um boleto, mas esse boleto vai ser compensado tão rápido que nem compensa você utilizar AstroPay. Aí, pessoal, minha conta aí, como vocês estão vendo aí, está zerada. Tá, e agora eu entrei na parte de depósito. Daí eu coloquei aqui na... Eu já deixo salvo essa opção boleto bancário. Daí aqui na parte de baixo o CPF. E aqui o valor mínimo. O valor mínimo, pessoal, pra vocês que estão chegando na plataforma agora é R$30,00 que você tem que fazer uma entrada na sua banca. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, daí como eu tentei fazer essa entrada pela AstroPay, meu cartão não deu certo. Daí, num grupo de suporte que eu estou, eles falaram assim pra mim, assim, ah, tem uns caras que eles vendem um cartão já pronto pra você da AstroPay. Aí, pessoal, daí gera o link aqui, ó, do boleto. Você copia o link. Daí você vai utilizar essa plataforma pra efetuar o pagamento. Daí, pessoal, voltando no assunto. O cara me cobrou, tipo assim, num cartão de R$30,00, ele me cobrou R$50,00, tipo R$20,00. Tudo bem, eu não sei se é o serviço dele, mas... Ah, pessoal, eu acho que é demais. Daí eu falei assim, não, não. Daí eu optei por essa plataforma que eu vou mostrar pra vocês agora. Sabe quantos que me cobrou? Pra pagar esse boleto de R$30,00? R$0,80. Isso mesmo, pessoal. R$0,80. Daí, depois, no próximo vídeo, vocês vão ver quanto tempo esse dinheiro já estava na minha banca da S365. Vocês vão ver. Eu uso essa plataforma pra fazer o... Pra dar a entrada na minha banca. E cai muito rápido o dinheiro, pessoal. Cai muito rápido o dinheiro. Essa plataforma... Não sei se vocês conhecem, mas eu creio que vocês conhecem. É o PicPay. Daí vocês vêm aqui na opção de pagar conta. Daí aqui, ó, digitar código de barra. Ainda você consegue ainda parcelar esse valor. Você consegue parcelar esse valor. Então, daí você... Aqui no código de barra, você vai digitar, ó. Daí aqui, no código de barra, você vai colocar a descrição. Tudo aquele número lá, que foi gerado lá na BES365. E aqui você vai colocar a opção da descrição. Pra você saber. Vamos por boleto da BES365. Daí você vai saber quando vir na fatura do seu cartão. Porque ele vai ser cobrado como crédito na fatura do seu cartão. Então, você vai ter uma mais tranquilidade. Aí, pessoal, eu tenho um saldo, ó. De 3,10. De 3,10 eu tenho um saldo. Por que esse saldo? Porque todos os dias o PicPay, ele te manda. É, pra você pagar a conta. E eles te devolvem 10%. Mas não... Tipo assim, eles vão te mandar. Nessas notificações, fica a mensagem. Aqui, ó. Eu cadastrei meu cartão de crédito. E eu tinha 3,10, ó. Na minha conta. Porque eu paguei um boleto de... De 30 reais. Me vou... Daí eles me reembolsou 3,10. Daí agora eu posso utilizar. Pra fazer o pagamento. E eu vou utilizar, pessoal. Vou utilizar ele agora. Aí, pessoal, ó. 30 reais. Eu posso parcelar esses 30 reais. Ó o vencimento. Vencimento. Pro dia 8 do 5. A data do pagamento. Dia 5 do 5. Daí aqui na descrição eu coloquei luz. Aí, pessoal. Eles cobram essa taxinha aqui, ó. 2,99. Ó. E o pagamento efetuado após... As 7 horas. E os finais de semana e feriados serão enviados para o próximo dia úteis, pessoal. E não é possível cancelar a operação. Aí, ó. 80 centavos. 80 centavos. Que é os juros deles. Olha lá. Agora o desconto, ó. Olha o desconto. Meu cartão já tá cadastrado, ó. Daí pediu minha digital. Vai pedir a de vocês também. Daí nesse que pediu a minha digital, ó. Aí, pagamento efetuado. Olha. Tá aqui, pessoal, ó. Eu tive o desconto de 3,10. Então, foi passado no meu cartão 27,70 reais. Tá ok? Então, pessoal. Vou deixar bem aqui embaixo na descrição pra vocês aí. Que todas as vezes que vocês forem fazer esse pagamento. Vamos supor. Vai ser devolvido 10% do valor. 10%. Aí, ó. Eu vou tá deixando aqui essa indicação pra vocês também. Só de eu indicar vocês. Vocês já vão ganhar 10 reais de desconto. E vocês indicando outros amigos de vocês. Vocês vão ganhar mais 10 reais de desconto. Então, essa foi a dica surpresa aí. Eu vou deixar aqui na descrição. Aqui embaixo. Pra você estar se cadastrando. E tá utilizando o PicPay. Desde já eu agradeço. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fui.